Você, você faz parte do meu caminho Sem você eu me sinto sem ninho Não consigo viver sem você Você, você faz parte do meu destino Meu vilão, meu herói, meu menino Meu amor, meu amor Sua beleza, embriago meu sorriso Seu corpo dança na batida do meu coração Meu amor, meu amor Quero dançar, quero você no paraíso Quero provar do beijo que te dá nossa paixão Meu amor, meu amor Mas você vem de lá, mas você vem de lá Mas não remexe que maltrata o meu coração Mas você vem de lá, mas você vem de lá Mas não remexe que maltrata o meu coração Mas não remexe que maltrata o meu coração Vambora, galera! Mas não remexe que maltrata o meu coração Não remexe que maltrata o meu coração Você, você faz parte do meu coração Sem você eu me sinto sem ninho Não consigo viver sem você Você faz parte do meu destino Meu vilão, meu herói, meu menino Meu amor, meu amor Sua beleza tem criado o meu sorriso Seu corpo dança na batida do meu coração Meu amor, meu amor Quero dançar, quero você no paraíso Quero provar do beijo que te dá nossa paixão Quero de vocês, solta essa parte Mas você vem de lá, mas você vem de lá Mas não remexe que maltrata o meu coração Mas você vem de lá, mas você vem de lá Mas não remexe que maltrata o meu coração Mas você vem de lá, mas você vem de lá Mas não remexe que maltrata o meu coração Mas você vem de lá, mas você vem de lá Mas não remexe que maltrata o meu coração Meu coração Não maltrace não Eu sou um traço do meu coração Obrigada, gente! Eu sou demais Não, maldade, não Eu sou um traço do meu coração Eu sou um traço do meu coração